E além de agir em busca de uma solução pacífica para o conflito, o governo trabalha no auxílio a brasileiros que estão em Israel e na faixa de Gaza. Até o momento, 1.135 pessoas já conseguiram embarcar de volta para o Brasil em voos da FAB. É a operação Voltando em Paz que teve os números atualizados hoje. O sétimo voo com brasileiros deve pousar no Brasil na madrugada desta quinta-feira. O avião da Força Aérea Brasileira traz 219 repatriados. 916 pessoas já foram resgatadas e estão no Brasil. Ao todo, a operação Voltando em Paz contabiliza 1.135 brasileiros trazidos de volta. Com isso, nós encerramos a primeira fase da maior operação de repatriação de brasileiros em zonas de conflito. De acordo com o Itamaraty, 150 brasileiros ainda esperam para retornar ao país. Nesse número estão incluídos os 30 brasileiros que estavam no norte da faixa de Gaza e agora aguardam no sul a abertura de uma passagem pelo Egito. O governo federal enviou o avião presidencial para esse resgate, que já está à disposição na capital Cairo. No momento que seja anunciada e confirmada a abertura da passagem, serão rapidamente transportados por veículos já contratados e alugados pela Embaixada do Brasil em Ramala para fazer esse transporte até o ponto de fronteira e depois a Embaixada do Cairo tem já também todo o esquema montado para o transporte após a passagem de Rafá ser efetuada e, portanto, dentro do território egípcio serão transportados para onde as autoridades locais egípcias determinem. O avião que vai trazer os brasileiros da Palestina levou um kit de ajuda humanitária destinado à população em Gaza, composto por equipamentos de filtragem de água e itens de saúde. Quando o avião retornar, o Brasil deve atender 15 estrangeiros. São vizinhos próximos sul-americanos, são bolivianos, paraguaios, argentinos e uruguaios.